A história de hoje é um triste relato de amor não correspondido. Newton123videos é um TikToker que conta com 2.4 milhões de seguidores e se apaixonou pelo blusão. O amor não tem fronteiras, não avisa quando chega, não te dá escolhas. Ele simplesmente vem. E isso aconteceu com o Newton. Tudo começou com esse vídeo aqui. Com isso, começou a saga para que o blusão finalmente encontrasse o amor da sua vida. A internet comprou a causa e tentou de todas as formas ajudar o Newton. Com isso, Newton pôde sonhar. A mensagem finalmente chegou ao blusão, mas em um ato de completo desprezo, blusão fez gestos de sedução e não falou um A, deixando em aberto se algo com o Newton poderia ou não acontecer. Porém, isso não desencorajou o nosso querido Newton. Após saber que o blusão havia respondido seu TikToker, Newton se explodiu de felicidade. Pessoal, o blusão me notou, mano! O blusão reagiu meu vídeo, mano! O blusão reagiu meu vídeo, mano! Os raios de felicidade se transformaram em uma tempestade de tristeza. Newton começou a receber ataques de internautas, zombando da pessoa que ele escolheu amar. O problema é que as pessoas não sabem que o coração não escolhe, ele apenas ama. Os ataques e comentários maldosos fizeram Newton desabafar. Pessoal, o vídeo que eu fiz porque eu falei que eu tava apaixonado pelo blusão, mano, todo mundo me criticando, como que eu tivesse culpa, como que eu tivesse culpa no meu coração, a gente não manda o coração das pessoas, mano! Tô apaixonado sim, por quê? E qual é o problema, véi? Eu não tenho jeito de se apaixonar, como que eu não fosse ser humano, mano? Para de me criticar, véi, pelo amor de Deus, mano! A verdade é que isso não abalou o Newton. Ele começou sua própria campanha para que ajudassem a fazer um encontro entre ele e o amor de sua vida. Newton se preparou e começou essa campanha com vídeos para que o seu sonho pudesse se tornar real. Pessoal, alguém pode me ajudar a encontrar o blusão, mano? Realizar meu sonho de ver ele, abraçar ele, conversar com ele? Por favor, alguém pode me ajudar? Eu não consigo ir até na casa dele por falta de condições, mano. Alguém pode me ajudar a fazer isso, mano? A conseguir conhecer o blusão? Ô, blusão! Nota meu filho, ele quer muito te conhecer. Ele tá tão triste, tá tão tempo de depressão. Nota o nome dela aí, ó! A essa altura do campeonato, ainda tinha gente achando que era brincadeira. Só o Newton pode saber os reais sentimentos que ele tem dentro do coração. Essa cobrança por parte dos usuários despertou a loucura no nosso simples apaixonado. E como forma de deixar claro, ele decidiu gritar. Para os quatro cantos do mundo. Eu amo, bruisão! 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 Dessa vez, o amor de Newton foi correspondido. Nos comentários, o blusão respondeu. Eu também tô apaixonado por você, Newton. E aí, mais uma vez, raios de felicidade caíram sobre Newton. Afinal de contas, o amor finalmente foi correspondido. Cara, olha só que felicidade, mano. Eu tô sendo correspondido, mano. Tô muito feliz, véi. Ele também gosta de mim, mano. Ai, que legal, véi. Tô feliz demais, véi. Tô muito feliz. Só que da mesma forma que aconteceu na primeira vez, os raios de felicidade se transformaram em uma tempestade de tristeza. A conta do blusão correspondendo ao amor do Newton era fake. E o próprio blusão desmentiu tudo. Ô, compadre, tu não tá sendo correspondido, não, mano. Que ideia é essa? Tá vendo, não, que você é fake, mano? Alguém que fez um fake se passando por mim tá te iludindo, mano. Tá sendo iludido. Eu não sou eu, não, cara. Esse aí que te respondeu aí não sou eu, não, maluco. As ideias, eu tô te correspondendo, não. Eu não tô te correspondendo, não. A gente nem saiu pra almoçar, nem saiu pra tomar, pra jantar. Tu nem gastou dinheiro comigo, tá ligado? Tu nem fez uma presença, me levou pra passear, pra um restaurante, um encontro romântico. Não tá sendo correspondido, não, compadre. Não sou eu, não. Isso aí é fake se passando por mim. As ideias. Agora, Newton é só tristeza, só que ele é guerreiro. Enquanto ele estiver vivo, o amor pelo blusão superará todas as barreiras. E quem sabe um dia ele poderá viver, ou pelo menos sentir o toque do amor de sua vida.